E agora é hora do esporte aqui no RJ no Ar com a Larissa Hertal. Oi, 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 gente. Se embora falar de futebol, que é o quê? Coisa que a gente ama, né? E, aliás, muitos gols no final de semana pelo nosso campeonato carioca. Vamos ver como que foram os jogos dos quatro grandes. Pode rodar. No sábado, em casa, o Botafogo venceu o Bangu por 2 a 0. No segundo minuto da partida, já saiu o primeiro gol do fogão. No segundo tempo, já nos acréscimos, Matheus Nascimento brigou no meio, Eduardo fez o lançamento e Jefinho arrancou para bater na saída do goleiro. Fim de jogo, Botafogo 2, Bangu 0. No domingo, jogando com a garotada, o tricolor abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo com o Lelê. Aos 27 do primeiro tempo, o segundo do Flusão. Isaac ganhou de cabeça, conduziu a bola, pintou mais um e mandou para o gol. Aos 27 do segundo tempo, foi a vez da portuguesa. Gol do Ronaldo, que recebeu sozinho, sozinho, olhou para a área, viu a oportunidade e o chute saiu perfeito no ângulo. Fluminense 2, portuguesa 1. Aos 34 do primeiro tempo, o Gabriel Noga, do Flamengo, falhou feio. E a bola ficou com o Carlinhos, que tocou na saída do goleiro para abrir o placar em João Pessoa. O Flamengo empatou aos 25 do segundo tempo. Tiaguinho fez uma tabela com o Lohan, que driblou o Sérgio Rafael e fez esse belo gol. Ainda com um time de reservas, Vasco empatou com o Sampaio Correia. Aos 21 do primeiro tempo, os donos da casa abriram o placar. O segundo gol do Sampaio Correia veio aos 36 minutos. Na terceira tentativa, o time da região dos Lagos conseguiu colocar para dentro. O Vasco diminuiu depois dessa cobrança de falta. O empate veio no comecinho do segundo tempo, com esse golaço de Orelhano no ângulo do goleiro Diogo. Em outra cobrança de falta pela direita, o atacante Paixão meteu a cabeça na bola e virou a partida em Sacoarema. Mas o Sampaio Correia ainda ia fechar o placar com esse foguete de perna direita do volante Gabriel Agu. Final Sampaio Correia 3, Vasco também 3. E só lembrando que está tudo começando ainda, né? Por exemplo, Flamenguista e Vascaíno teve o dia perfeito ontem. Afinal de contas, além dessa partida aí que a gente conferiu, também tiveram amistosos. E agora a gente vai conferir a classificação do Campeonato Carioca depois dessas duas primeiras rodadas do nosso Cariocão, né? Vamos colocar aqui na tela para vocês verem. Como disse, esperado, né? Os quatro principais estão ali na parte de cima da tabela, começando com o Botafogo com seis pontos, ou seja, duas vitórias e na sequência Flamengo, Vasco da Gama e Fluminense empatados todos com quatro pontos. Lá embaixo na zona do rebaixamento a gente vê o Aldax que nem venceu e nem empatou, portanto não tem nenhum ponto assim como o Bangu também. Do nosso Cariocão a gente vai para o Paulistão que a gente também tem gol do Campeonato Paulista. E olha só, gente, o começo é com uma belíssima pintura para começar muito bem com o pé direito, né? Olha aí, o Fagner cruzou a bola na área, o Romero pegou de voleio e fez o gol do Timão na vitória contra o Guarani 1x0 para o bando de louco ficar muito feliz começando 2024 aí com o pé direito. Quem é que não quer começar com vitória? Quem é que não quer começar com um golaço bonito desse, né? Acho que é sinônimo de boa sorte, hein, gente? E tem mais golaço para vocês, dessa vez do Santos que começou com o pé direito também, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, o Otero fez um golaço, como eu falei, vamos ver aí o gol do Santos, olha. Olha que beleza, como eu falei, gente, uma temporada que ainda está começando, a gente tem que dar ali uma chance para os clubes que ainda estão se encontrando no gramado, no físico e tudo mais, mas quando começa com vitória aí é melhor ainda, né? O São Paulo também estreou com vitória, olha, 3x1 contra o Santo André. Teve gol do Lucas Moura, ele bateu o pênalti e aí começou a vitória tricolor já. Aliás, a gente precisa falar que o Morumbi, minha gente, estava lotado. Quando a gente fala assim, ó, o brasileiro ama futebol, o brasileiro estava de férias do futebol e estava com saudade, não. Então, isso aí que foi matar saudade com casa lotada no Morumbi. Agora, o Palmeiras, galera, tropeçou, né? O time do Abel Ferreira ficou no empate em 1x1, apenas 1x1 com o Novo Horizontino. O gol do Verdão foi do Rafael Veiga. Dá só uma olhada e a gente sabe que a mamãe Leila não ficou muito feliz, mas lembrando que a temporada está só começando. E eu lembro que você vê todas as notícias do Campeonato Paulista no portal R7 e também os jogos passam ao vivo no Play Plus. Essas foram as notícias do nosso esporte. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho o nosso Marinho maravilhoso está de volta com as notícias do Rio.